Muito já se falou da amizade entre Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro. Fundadores da revista Orfeu, responsável por introduzir o modernismo em Portugal, mantiveram a amizade por correspondência quando Sá Carneiro decidiu partir para Paris. As cartas recebidas foram conservadas por Pessoa, mas as enviadas não, pois quando Sá Carneiro se suicida, em 1916, deixa consideráveis dívidas com um hotel, que confisca seus bens, entre eles possivelmente mais de uma centena de cartas de Fernando Pessoa. O destino desse material nunca encontrado é incerto até hoje, restando apenas um rascunho e duas cópias que o próprio Pessoa fez, sendo uma delas a seguinte carta de 14 de março de 1915, que ele copia pelo tom que o lembra seu livro do desassossego. Lisboa, 14 de março de 1916 Meu querido Sá Carneiro, Escrevo-lhe hoje por uma necessidade sentimental, uma ânsia aflita de falar consigo. Como de aqui se depreende, eu nada tenho a dizer-lhe, só isto, que estou hoje no fundo de uma depressão sem fundo. O absurdo da frase falará por mim. Estou num daqueles dias em que nunca tive futuro. Há só um presente imóvel com um muro de angústia em torno. A margem de lá do rio nunca, enquanto é a de lá, é a de cá, e é esta a razão íntima de todo o meu sofrimento. Há barcos para muitos portos, mas nenhum para a vida não doer, nem há desembarque onde se esqueça. Tudo isto aconteceu há muito tempo, mas a minha mágoa é mais antiga. Em dias da alma como hoje, eu sinto bem, em toda a consciência do meu corpo, que sou a criança triste em quem a vida bateu. Puseram-me a um canto de onde se ouve brincar. Sinto nas mãos o brinquedo partido que me deram por uma ironia de lata. Hoje, dia 14 de março, às 9 horas e 10 da noite, a minha vida sabe avaler isto. No jardim que entrevejo pelas janelas caladas do meu sequestro, atiraram com todos os balouços para cima dos ramos de onde pendem. Estão enrolados muito alto, e assim nem a ideia de mim fugir do pódio, na minha imaginação, ter balouços para esquecer a hora. Pouco, mais ou menos isto, mas sem estilo, é o meu estado de alma neste momento. Como a veladora do marinheiro ardem-me os olhos de ter pensado em chorar. Dói-me a vida aos poucos, a goles por interstícios. Tudo isto está impresso em tipo muito pequeno num livro com a brochura a descozer-se. Se eu não estivesse escrevendo a você, teria que lhe jurar que esta carta é sincera, e que as coisas de nexo histérico que aí vão saíram espontâneas do que sinto. Mas você sentirá bem que esta tragédia irrepresentável é de uma realidade de Kabide ou de Chávena. Cheia de aqui e de agora, e passando-se na minha alma como o verde nas folhas. Foi por isto que o príncipe não reinou. Esta frase é inteiramente absurda, mas neste momento sinto que as frases absurdas dão uma grande vontade de chorar. Pode ser que, se não deitar hoje esta carta no correio amanhã, relendo-a, me demore a copiá-la à máquina, para inserir frases e esgares dela no livro do desassossego. Mas isso nada roubará a sinceridade com que a escrevo, nem a dolorosa inevitabilidade com que a sinto. As últimas notícias são estas. Há também o estado de guerra com a Alemanha, mas já antes disso a dor fazia sofrer. Do outro lado da vida, isto deve ser a legenda de uma caricatura casual. Isto não é bem a loucura, mas a loucura deve dar um abandono ao com que se sofre, um gozo astucioso dos solavancos da alma, não muito diferentes destes. De que cor será sentir? Milhares de abraços do seu, sempre muito seu, Fernando Pessoa. P.S. Escrevi esta carta de um jato. Relendo-a, vejo que, decididamente, a copiarei amanhã, antes de lhe a mandar. Poucas vezes tenho tão completamente escrito o meu psiquismo, com todas as suas atitudes sentimentais e intelectuais, com toda a sua estero-neurastenia fundamental, com todas aquelas intersecções e esquinas na consciência de si próprio que deles são tão características. Você acha-me razão, não é verdade? E aí . . A CIDADE NO BRASIL